Vencer o Salão da Inovação no Rio Info é que etapa para a N2M? Corrobora com a gente saber que a empresa está dando certo, que a gente está indo para o sucesso realmente, principalmente por ser um evento nacional de tecnologia. Então, como gestores da área de TI, isso comprova que a nossa empresa realmente vai conseguir alcançar tudo o que a gente deseja. Empreender no Brasil não é uma tarefa fácil. Como é que vocês estão empreendendo e o que vocês almejam? A gente sempre busca inovar na crise, então buscar trazer sempre benefícios para os nossos clientes, mostrar o valor que a empresa agrega e se preocupar um pouco menos com a crise e mais do que a gente pode trazer de valor para o nosso mercado. A N2M faz o quê? Nós permitimos que qualquer pessoa consiga criar e gerenciar seu próprio marketplace ou shopping virtual, no estilo do Mercado Livre, Walmart, Aliexpress, e isso com baixo custo, agilidade e suporte tecnológico. Como é que vocês almejam a ir além do Rio de Janeiro? Na verdade, a gente já está fora do Rio de Janeiro, a gente já atende clientes no Brasil inteiro e a gente já também tem alguns clientes fora do Brasil, que atende a América Latina e todo o Caribe. Vocês acreditam que com esse prêmio vocês possam passar por uma rodada de investimentos, que vocês possam captar investidores? Sim, acredito que sim. Estamos aí em busca de investimento. Alguns investidores ontem mesmo já conversaram com a gente após a apresentação e estamos bem positivos sobre isso.